Novo comando, novos jogadores, um astral diferente. Márcio Goiano começa a mostrar o seu estilo de trabalho e as suas convicções. Gosto do 4-4-2, deixar bem claro com relação a isso, né? Pra gente estar fazendo essa apresentação com relação ao esquema tático, né? Que eu gosto de estar utilizando. Então vamos à primeira escalação de Márcio Goiano. Arley no gol. O Douglas na lateral direita. Os dois zagueiros Tolói e Hernando. Marcão na ala esquerda. No meio campo, três volantes. O Marcinho Guerreiro, o Carlos Alberto e o Alain Bahia. Depois um trio ofensivo. E Arley, Guto e Felipe Amorim. Que seria um quarto homem de meio campo. Mas no meio do treino, voltou a sentir o tornozelo. E foi substituído por Robert. Enfim, uma escalação diferente. Para reagir no campeonato. No estilo Márcio Goiano. Dificilmente vocês vão ver a minha equipe jogando com três zagueiros. Até porque eu venho de uma escola, o próprio Goiás. Nunca jogamos com três zagueiros. Sempre foi uma linha de quatro. E o futebol moderno é assim, né? E o futebol moderno é assim, né? E o futebol moderno é assim, né?